Várias condutas simples nos ajudam a lidar melhor com a ansiedade. Então, primeiro, inclua na sua dieta alimentos ricos em ômega 3, como os peixes de água fria, algumas algas, chia, linhaça, ou se você não pode ou não deseja consumir esses alimentos, suplemente o ômega 3. Além disso, não deixe faltar vitamina D. Vitamina D baixa também está associada não só com ansiedade, mas também com depressão. Então, tomar sol é importante e, se ainda assim, tomando sol, os seus níveis de vitamina D ficam muito baixinhos, é importante suplementar. Consuma também probióticos. Quando o intestino não está bom, isso mexe também com a nossa produção de neurotransmissores cerebrais e aí a ansiedade pode vir. Então, consuma alimentos que tenham bactérias probióticas vivas, como iogurte, se você pode tomar iogurte, se você se dá bem com leite, como kefir. Existe o kefir de leite, existe o kefir de água, existe kombucha. Consuma também alimentos que fermentam ali no intestino, alimentando essas bactérias boas, como os aspargos, como a alcaxofra, como as fibras. A biomassa de banana verde é uma boa opção para você incluir, por exemplo, no seu feijão. Não esqueça de dormir bem. Para ajudar você a dormir, você pode consumir cereja, você pode consumir kiwi, você pode consumir o suco da casca do maracujá. Tem gente que bate com alface também, isso ajuda a relaxar. Fale sobre as suas emoções, discuta, aprenda a lidar com elas. Isso também é super importante para que você consiga lidar com a ansiedade. E, por fim, não se sobrecarregue de informações, porque nem todas ajudam a gente a diminuir a ansiedade. Pelo contrário, nosso mundo está cheio de informações, a gente vai se sobrecarregando e nem todas elas fazem bem para a nossa cabeça. E, por fim, não se sobrecarregue de informações, a gente vai se sobrecarregue de informações,